A Jovem Pan acompanha o caso da vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, que foi condenada por corrupção, enquanto no Peru, o presidente Pedro Castillo perde o cargo após tentar aplicar um golpe contra o Congresso. Para analisar essa crise política na América do Sul, nós vamos conversar agora com Manuel Furriella, que é especialista em relações internacionais. Bom dia, professor, seja bem-vindo. Bom dia. Professor, apesar da condenação menor do que pediram os promotores federais que solicitaram uma condenação de 12 anos, a Cristina Kirchner não foi para a cadeia. Por que isso? Bom, primeiramente é importante a gente deixar claro que as críticas feitas a todo o processo elas não procedem. Você teve um processo de quase quatro anos de averiguação de todas as questões envolvidas. você tem um empresário, um empreiteiro, que já havia sofrido outras condenações, que constituiu especificamente uma empresa durante o governo de Cristina Kirchner e de seu marido para atender 51 obras públicas superfaturadas, várias delas não entregues e com comprovação de desvio de recursos públicos. foram mais de 200 as testemunhas ouvidas. Então, fica superada qualquer tipo de questão envolvendo um viés político. E também, obviamente, como um julgamento que seria equivalente no Brasil à primeira instância, ainda cabem muitos recursos para que, obviamente, se faça a justiça, a vice-presidente, a ex-presidente do país, Cristina Kirchner, possa pedir qualquer tipo de revisão no tribunal, que lá eles chamam de tribunal de cassação, ainda cabe à Suprema Corte. Mas, de qualquer forma, não há nada que denote qualquer tipo de implicação ou de falta de neutralidade no julgamento. E, como eu disse, cabendo recursos, ainda há uma série de situações que possam aí ser verificadas. Mas, o que nós temos aqui é que, por conta dessa condenação, ainda a ser de primeira instância, e também por conta do cargo que Cristina Kirchner ocupa atualmente, ela não pode ser presa. Então, você tem algo equivalente à imunidade que nós temos aqui no direito brasileiro, que envolve vários tipos de cargo público, é o caso daquele que ela ocupa atualmente. E esses recursos também, ainda pendentes, fazem com que ela conseguisse, conseguiu, uma suspensão da aplicação da pena de prisão. Mas, se não fosse todo esse cenário, o cargo que ela ocupa e os recursos pendentes, sim, ela teria que já começar a cumprir essa pena. Isso foi, inclusive, pedido pelos promotores argentinos. Professor, a pergunta agora é do nosso comentarista aqui da Jovem Pan, Roberto Mota. Bom dia, professor. Na América Latina, parece que a gente está sempre vendo o mesmo filme envolvendo políticos. São episódios frequentes que demonstram o que parece ser uma prática de corrupção sistêmica e uma ambição pelo poder que frequentemente se transforma em ações autoritárias. A gente viu isso na Venezuela, a própria Argentina já viu o período de ditadura, agora a gente viu o movimento no Peru que parece sinalizar isso. O Brasil também já teve vários episódios e há quem diga que hoje também passa por um episódio, por um momento de episódios autoritários. O que acontece na América Latina, professor, para gerar essa combinação de corrupção com instabilidade política que parece que é permanente, que a gente nunca consegue se livrar disso? É importante a tua pergunta. Primeiro, tem um aspecto que são países muito diversos que nós temos na América Latina. Mas pela tua pergunta, que é importante, a gente consegue pegar alguns pontos em comum. Com certeza que permeiam aqui, vamos pegar a América do Sul, que é mais próxima de nós. Principalmente o que nós temos? Uma legislação frágil, é o caso do Peru, que depois a gente pode até comentar que é a raiz de todo esse problema político. E você tem as instituições fracas. No caso da Argentina, por exemplo, houve uma redução no número de integrantes da Suprema da Corte, houve uma indicação, uma série de indicações políticas para a ocupação de cargos no Judiciário. Isso tudo fez com que você tivesse desconfiança nas instituições. Então, acho que a legislação frágil e instituições que não cumprem exatamente o seu papel, ou seja, não são instituições fortes, são pontos em comum que nós temos na maior parte aqui da América do Sul. No caso da Venezuela, por exemplo, o chavismo e o governo Maduro, eles desconstruíram as instituições do país. Então, a partir do momento que elas não existem para cumprir seu papel, você continua tendo problemas relacionados à corrupção e à instabilidade política. Então, acho que esse ponto comum, em maior ou menor grau, você tem em alguns países instituições um pouco melhores, como é o caso do Chile, por exemplo, mas em comum que a gente encontra aqui no subcontinente são problemas relacionados com instituições que não são fortes, não são bem constituídas e uma legislação que ela não é bem amarrada, bem construída para favorecer a estabilidade e a apuração de desvio de recursos públicos, por exemplo. Professor, agora sim, falando especificamente sobre o Peru, a vice-presidente deu indicações que ela pode convocar novas eleições. Ela é obrigada a fazer isso ou não? Seria uma forma de tentar amenizar um pouco o impacto de tudo isso que aconteceu nessa semana? Nós temos, existem duas grandes recomendações para a gestão da vice-presidente, não só para salvar o seu próprio governo, porque ela pode ser a próxima, a sétima a ser instituída em um período de seis anos, então a gente já vê como é instável o país, um país em que em seis anos você teve seis presidentes diferentes, menos até em cinco anos. Então, são duas grandes recomendações, uma é uma reforma institucional, o Peru, ele conta com vários problemas relacionados a um sistema político que é único no mundo, ele não seguiu nenhum modelo tradicional ou consolidado. óbvio que cada país, cada cultura tem que fazer aí um modelamento do seu sistema político, mas você tem casos clássicos de funcionamento, como é o caso dos Estados Unidos ou na Europa, onde pode-se tanto pegar uma visão presidencialista sólida, que é o caso dos Estados Unidos, como visões parlamentaristas ou semipresidencialistas de sucesso que tem na Europa, não. No caso do Peru, você tem algo que é praticamente ou provavelmente único no Peru. Você não tem o Senado, você tem uma composição unicameral, que é simplesmente um parlamento, onde tanto parlamento tem poder, simplesmente com voto de maioria, de destituir o presidente, ou seja, não é um processo de impeachment, com todos os resguardos, com todas as apurações necessárias para dar estabilidade, simplesmente um processo de votação, basta apresentação de uma moção, basta que o parlamento queira vote, pode destituir, como também o contrário, que foi, aliás, o que o ex-presidente peruano tentou fazer, que é destituir o parlamento. Então, enquanto não se resolver institucionalmente essas questões, criando um sistema político que tenha todos os pesos e contrapesos sólidos, o encaminhamento não vai ser correto. E o outro, que é o que vocês mencionaram, o mais prudente seria a atual presidente convocar eleições, mas isso não resolve o problema se também não se resolver a estruturação política, que ela é a fonte principal de toda a instabilidade. Então, você precisa de duas coisas, essa reforma e a convocação de eleições. Eu não tenho certeza, vamos aguardar um pouco mais, se ela vai dar esse encaminhamento, porque provavelmente, estando no cargo, ocupando o cargo, ela procure muito mais se manter nele do que resolver os problemas do país. Espero que não seja esse o encaminhamento, mas esse tem sido o encaminhamento desses seis presidentes anteriores de não fazer a resolução normativa do problema, criando um sistema político sólido, encaminhando para as eleições. Tomara que ela faça isso. Professor, essa crise política aí no Peru pode ser uma ameaça aí de ruptura na América Latina ou servir de alerta aí para outros países que cogitarem um golpe? Sim, o caso um pouquinho peculiar, pelo que eu falei aqui, o Peru tem essas especificações próprias do seu sistema político totalmente desestabilizador, mas você também tem um caso complicado na Venezuela, a gente sabe bem disso, é um governo autocrático, é um governo com características ditatoriais e já identificado por muitos países propriamente como uma ditadura. é o caso da Venezuela. Então você já tem uma série de situações aqui na América do Sul que complicam propriamente a estabilidade política. A gente acabou de falar da Argentina, é um país com uma situação institucional um pouco melhor, mas está numa profunda crise econômica. O governo atual passa por grandes dificuldades de gestão, governo do qual a Cristina Kirchner faz parte, ela é a vice-presidente. A Argentina caminha aí para uma hiperinflação, já vai bater a porta de 100% de inflação anual. Então você pega esses países, são países importantes, Venezuela, Peru e Chile, passando por essas dificuldades, então a gente tem que ter aqui uma situação de alerta, todos nós, inclusive o Brasil, sobre eventuais complicações políticas aqui no subcontinente. Então você já começa a ter cenários instáveis em vários países importantes, mencionei aqui três deles. Mota, sua pergunta? Eu queria fugir um pouquinho do tema principal e perguntar sobre as relações entre Venezuela e Estados Unidos, porque já houve um tempo, há dois anos atrás, se eu não me engano, os Estados Unidos, inclusive, tinham ordem de prisão contra Nicolás Maduro, né? Colocaram um prêmio de 15 milhões de dólares para Nicolás Maduro e várias outras figuras, autoridades, altas autoridades venezuelanas por envolvimento com o tráfico de drogas. E, no entanto, parece que há uma tentativa do governo, do presidente Joe Biden, de retomar algum tipo de relacionamento com a Venezuela. Como é que está essa história? Afinal, qual é a posição dos Estados Unidos em relação à ditadura venezuelana hoje? Bom, continua a crítica, mas há uma série de aproximações. A tua análise está correta. Inclusive, o que nós temos agora? Por conta da guerra da Rússia contra a Ucrânia, os Estados Unidos também começaram a retomar diálogo com grandes produtores de petróleo. Então, a tentativa de restabelecimento das negociações do acordo para resolver as questões nucleares, o desenvolvimento de armamentos nucleares ou, pelo menos, o potencial desenvolvimento no Irã pode voltar à cena a qualquer momento. A Europa já começou essa tentativa de aproximação entre Irã e Estados Unidos. Esse é um ponto. Então, a gente vê uma mudança de agenda, mesmo que lenta. E, no caso da Venezuela em específico, já existe um ato concreto de reaproximação. A Chevron e várias outras empresas já receberam autorização para a retomada na produção de petróleo, na prospecção e produção de petróleo dentro da Venezuela. Tanto é verdade que houve um salto na produção de petróleo venezuelano este ano, já que o que nós observávamos nos últimos 10, 11 anos era um declínio constante na produção justamente por conta de pressão americana, pressão internacional sobre esse governo que é autocrático ou até mesmo ditatorial de Nicolás Maduro. Então, essa pressão foi amenizada. O alívio econômico já é sentido na Venezuela e esse alívio econômico é uma decisão direta do governo Joe Biden para aumentar a produção do petróleo venezuelano tentando fazer algum tipo de contraposição às sanções aplicadas à Rússia que implicaram muito, muito diretamente na compra de petróleo da Rússia. Então, você tem aí uma agenda dupla. Você tem uma agenda de retomada de produção e de reaproximação que pode levar a esse diálogo, essa mudança de agenda que você mencionou. Isso ainda não é claro, mas você tem indicadores e o outro propriamente, que já é um ato concreto, de retomada de produção. Então, essa retomada de produção causa alívio econômico na Venezuela e, portanto, retira pressão ou diminui a pressão sobre aquela ditadura. Então, você tem aí já um indicador de que o diálogo de Biden com a Venezuela pode ser retomado e a agenda pode ser diferente daquela que tem sido aplicada nos últimos anos. Muito bem, nós conversamos com o Manuel Furriella, que é especialista em relações internacionais. Muito obrigada, professor, pela entrevista. Um ótimo domingo para o senhor. Um ótimo domingo. Obrigado.